Acho que dá pra perceber que eu não gosto muito de ficar falando de arbitragem, né? Uma das coisas que fez eu largar a imprensa tradicional, os grandes veículos e optar trabalhar de maneira independente foi exatamente por acreditar que tem que se falar do jogo e tudo mais. Mas depois dos áudios que saíram da arbitragem em relação aos lances polêmicos, que pra mim não tem nada de polêmico, foram lances muito claros, eu acho que a gente precisa conversar pra sequência do Atlético na temporada, pro Atlético da sequência da Copa do Brasil, sabe? Porque são áudios sérios, são áudios que fazem a gente questionar muita coisa. Eu não vou ser o terraplanista da bola que vou chegar aqui e falar que existe uma campanha pra prejudicar o Atlético, nenhuma manipulação de resultado contra o Atlético. Apesar de achar que existe sim uma predisposição em algumas situações pra alguns times, sabe? E um desses times naturalmente é o time de maior torcida no Brasil, que é o Flamengo. Se você tem muitos flamenguistas, naturalmente alguns deles estão ali na arbitragem. Mas não é pra esse lado que eu quero seguir. Longe de ser esse lado que eu quero seguir, mas eu quero trocar uma ideia sobre credibilidade. Porque o Atlético é um clube que ele tem muito crédito. O trabalho que se faz no Atlético é pensando em gerar essa credibilidade. Pra cada jogador que o Atlético estiver interessado, quando chegar uma proposta do Atlético, esse jogador ter vontade de vir pro clube. Cada profissional que está no Atlético ter vontade de se manter, e fazer carreira no Atlético, crescer, se desenvolver internamente. Agora que a gente vive a época das safes, o Atlético ter credibilidade o suficiente pra quando o momento da venda acontecer, e a gente sabe que vai acontecer, dos 49%, o Atlético consiga um grande valor por causa dessa credibilidade. Um elenco que tem Thiago Helena, tem Fernandinho, tem Canobio, tem Cuídio, tem Terence, tem esses nomes hoje que fazem o elenco do Atlético ser forte, mostra que o time tem credibilidade. Então quando você vai disputar um jogo importante, de umas quartas de final de Copa do Brasil, contra um time de investimento maior que o seu, um time que também está em três competições assim como você, no Maracanã lotado, cheio de jogador de seleção brasileira, ou com passagens pela seleção brasileira pelo menos, você acredita que a arbitragem não vai ser um empecilho? A gente já tem muito empecilho no futebol brasileiro. E o principal deles é esse calendário maluco, que não deixa ninguém treinar, que é jogo atrás de jogo. Então assim, a arbitragem tem que deixar o jogo fluir, a arbitragem tem que deixar o jogo acontecer. E não foi isso que aconteceu. Muito, porque o Atlético também quis trazer um pouquinho mais desse jogo pegado, desse jogo interrompido, para não deixar o jogo do Flamengo ter fluidez. Mas existiram alguns lances que a gente precisa conversar. Não dá para ver a agressão que o Fernandinho sofreu do Gabriel e falar que foi responsabilidade dos dois, ou tentar justificar qualquer atitude responsável do Gabriel Barbosa, que tem no histórico, por um simples barrão do Fernandinho. Aquele barrão do Fernandinho nem falta. O Gabigol não pode ter uma reação daquela. O Gabigol não pode querer justificar o injustificável. E a agressão que o Gabigol comete no Fernandinho é injustificável. O Fernandinho é jogador grande, o Fernandinho está acostumado à Liga dos Campeões. Ele vai vir para o Brasil ser agredido? Ele vai vir para o Brasil ser agredido? Não, Gabriel. Eu sei que você jogou pouco no futebol europeu, mas não é assim que funciona o melhor futebol do mundo. Sabe? E a gente hoje pode se dizer que tem jogadores que estavam há pouco tempo no melhor futebol do mundo. Conversa com o Cebolinha, conversa com o Vidal. Acabou de chegar, vê se isso existe no futebol europeu. Aí o craque, a Rascaeta, também faz uma falta que... Assim, o Filipão foi até bondoso quando falou de 30 dias de suspensão. O Arrascaeta, ele faz uma falta séria. O senhor Jorge Ander Arrascaeta, ele tinha que ter responsabilidade. Joga muita bola. Não é todo mundo que ganha, é o salário que ele ganha. Fazer com que o jogador fique 6, 7, 8 meses fora com a entrada dura que ele deu, é assim, é não pensar num companheiro de profissão. Isso vem em questão interna. Assim, não é qualquer coisa, não é parar um contra-ataque puxando camisa. É botar o risco da saúde de alguém. Então, assim, não foi normal. O torcedor do Flamengo, se algum torcedor do Flamengo entrar aqui, vai falar, ah, o pênalti, não achei pênalti. Não achei pênalti. Ah, porra, câmera lenta, tudo vai parecer muito mais sério do que realmente é. Ah, mas a cultura do Fernando, Fernandinho, foi nada. Foi nada. Estão tentando forçar uma narrativa que errou para os dois lados, só que não errou. Era para a gente estar indo para o jogo da Arena da Baixada, vendo o rival sem Davi Luiz, sem Derrace Caeta e sem Gabigol. O que dificultaria ainda mais a vida do rival. Então, repito, não acho que exista uma, porra, uma super conspiração para prejudicar o Atlético. Mas que o Atlético, ele foi prejudicado. ele foi e o clube está certo. O clube tem que notificar a CBF. O Alexandre Matos está certo. O Alexandre Matos é um cara que tem voz interna, tem que falar. O Filipão está certo. O Filipão é um cara que tem voz na mídia, tem que falar. Esses caras, eles precisam se manifestar em prol do clube. Ah, é contra tudo e contra todos, sempre foi. sim, mas tem que parar. Tem que parar. Chega disso. Eu não vou nem falar que a questão lá, o Atlético já se tornou um clube grande, que a questão não é essa. A arbitragem não tem que interferir no segmento de um confronto como vem interferindo nesse Atlético e Flamengo. A arbitragem não tem que beneficiar mais um time do que o outro. Cadê a imparcialidade? Gente, a gente pode ser eliminado. A gente pode ser eliminado. A gente está enfrentando um time muito bom e corre o risco. Mas tu imagina se o Atlético cai. A sensação de merda que vai ter na nossa boca. Ainda mais se for um gol do Gabriel, um gol do Derrace Caeta. O Luiz Paulo de Oliveira, Luiz Flávio de Oliveira, sei lá, ele vai fazer o que? Vai dar premiação que o Atlético vai deixar de ganhar para o Atlético? A chance de título que vai tirar do Atlético o que vai acontecer? Então, assim, não é que eu estou chorando antes, mas, assim, um erro tem consequência para tudo na vida. Atitudes têm consequência para tudo na vida. E não dá para, cara, não dá para passar batido por um erro tão grande. Assim, não foi um, né? Foram alguns erros. E ver que o VAR colaborou com isso, cara. O VAR tinha que ser uma ferramenta para ajudar o árbitro. Ele pode não ter visto, mas, pô, tinha ali a imagem de vídeo, cara. E, assim, desculpas bizarras. Desculpas bizarras. Não acho que o Flamengo tenha culpa disso, não, tá? Antes que chegue algum hater maluco flamenguista. Não acho que o Flamengo tenha culpa disso, não. Acho que a estrutura do futebol brasileiro, ela é muito ruim, é muito jogo, é muito ponto sem nó. Vamos falar sobre profissionalização da arbitragem e tudo mais. Só acho que o jogo de volta, o jogo do dia 17, ele vai ter mais um fator dessa bagagem emocional muito forte. O jogo do dia 17, ele vai ser ainda mais tenso. E eu acho que o torcedor do Atlético vai precisar fazer ainda mais a diferença. Então, fica a campanha aqui. Exatamente igual o Luiz Felipe Escolari falou, que a gente vai ter que fazer nossa parte, cantar alto, fazer a Ana da Baixada e virar o que ela é, o caldeirão do diabo. Mas... Assim, o jogo a gente poderia estar comentando de outra maneira. Como o Atlético se defendeu bem, como a volta do Thiago Heleno foi importante, como a presença do Fernandinho é fundamental. O torcedor do Flamengo também. O torcedor do Flamengo, pô, viu o time dele jogando bem, construindo bem. Só que no futebol brasileiro eu não tenho interesse de fazer o jogo bom. no futebol brasileiro eu não tenho interesse de fazer um espetáculo positivo. Sabe? No futebol brasileiro se tem interesse de, cara, entregar jogo aí pra Globo ganhar dinheiro, pra CBF ganhar dinheiro, quanto mais jogo possível pro torcedor engolir jogos de qualidade péssima. É o que... é que o sistema quer fazer. O Atlético, historicamente, é um clube contra o sistema. O Atlético, historicamente, é um clube que bate de frente. E eu acho que, querendo ou não, isso é até um motivo de orgulho por parte do torcedor. Mas, o sistema, de maneira geral, ele quer ver o Atlético longe. O sistema, de maneira geral, quer ver o Atlético pelas costas. E, as brigas por título não são apenas brigas por título. As brigas por título, elas são quase que brigas institucionais. e segurar essa bronca não é fácil. Mas, faz parte da história do clube Atlético Paranaense e eu acho que é um dos principais motivos da história do clube Atlético Paranaense ela ser tão legal. O clube Atlético Paranaense é a resistência. Mas, resistir a um adversário tão forte como o Flamengo. Resistir. Arbitragem, prejudicando claramente. ou o VAR ignorando. Resistir. Enfim, a tudo que a gente precisa é complicado. A missão, ela ficou mais dura. Mas, no final das contas, se der certo, certamente vai ser a missão mais saborosa. E aí